Oi, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou falar sobre uma ideia que eu acho muito bacana. Tratar o comportamento alimentar patológico alterado funciona muito melhor do que padronizar um tratamento para todo mundo emagrecer. Bom, para quem está chegando agora, meu nome é Fernanda Gomes de Mello, eu sou médica endocrinologista e nesse canal a gente fala um pouquinho sobre medicina do estilo de vida e endocrinologia. Vou traduzir para vocês o título deste vídeo. Uma coisa que eu acredito desde o começo da minha prática clínica é que muitas vezes a gente não precisa esperar o paciente estar realmente obeso, MC30, para oferecer algum auxílio quando o comportamento alimentar está meio doentio, não está legal, a pessoa não está lidando bem com a comida. E muitas vezes aquela pessoa que precisa emagrecer está realmente obesa, busca um tratamento e o médico dá um remédio para diminuir a fome e não surte o menor efeito. O tratamento não tem sucesso clínico porque não tratou, não foi a fundo no comportamento alimentar alterado que está fazendo aquela pessoa engordar. Vou explicar melhor, mais simples. Muita gente ganha peso porque tem muita fome. Fome é o comportamento que a gente chama hiperfágico, é o cara que bate um pratão no almoço, no jantar, tem fome. Os famintos vão se beneficiar de uma medicação quando a gente precisa da medicação que diminua o apetite. E a gente tem algumas boas possibilidades no mercado. Mas tem pessoas que têm uma relação muito atrapalhada com a comida. Tem um comer transtornado que a gente chama. Muitas vezes chega no consultório dizendo, doutor eu não tenho fome. Mas eu como quando eu estou triste, eu como quando eu estou aborrecida, ou entediada, ou quando eu estou estressada, quando eu estou cansada. Por motivos emocionais. É o tal do comer emocional. Essas pessoas talvez não se beneficiem de remédios para diminuir a fome. Mas de uma abordagem que vai atrás dessa história do comer emocional. Não só medicamentosa, mas também de mudança de comportamento. E tem gente que tem um comer compulsivo. Muitas vezes essas pessoas têm algum transtorno psiquiátrico até associado. Tem transtorno de ansiedade, tem depressão. E tem crises de comer compulsivo. Eu já expliquei aqui no canal, num outro vídeo, o que é compulsão alimentar. Essas pessoas vão se beneficiar de uma medicação que trate o comer compulsivo. Ou o transtorno psiquiátrico que está por trás. A depressão, a ansiedade. Uma terapia vai ajudar. Ou mudança de comportamento tentando evitar a compulsão. Funcionam muito melhor do que uma medicação para diminuir a fome. E existe uma porcentagem de pessoas que, muitas vezes, como consequência de uma vida de dietas restritivas, não tem que diminuir a fome, mas aprender estratégias para comer menos calorias, mais fibras. E aumentar a atividade física para aumentar o gasto calórico e, com isso, conseguir emagrecer e permanecer magro. Esse estudo, de 2021, mostrou que, quando o médico aborda a causa, quer dizer, ele vai atrás de tratar o que está fazendo o paciente engordar, quer dizer, ou comer transtornado, ou a fome, ou o metabolismo lento, entre aspas, O tratamento tem o dobro de eficácia. Então, é muito importante a gente individualizar, tirar uma história bem detalhada e saber determinar a causa do problema. Muitas vezes, o peso, o IMC, é só a pontinha do iceberg. É uma consequência de uma questão maior que o médico pode resolver. Gostou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida? Deixa seu comentário aí, deixa sua dúvida. Eu prometo responder num próximo vídeo, responder nos comentários e a gente se vê na próxima.